Eu sou a Juliette, a bonita, campeã do BBB e eu tô aqui pra ver a mensagem de vocês. Obrigado por levar a nossa Paraíba, o nosso Nordeste, sempre no peito, Ju. Muito obrigada. Cara, faz parte de mim, eu vou levar sempre o nosso Nordeste, as nossas raízes, a nossa força, o quanto eu puder eu vou fazer isso. Muito obrigada a vocês por acreditarem em mim, muito obrigada. Eu não nego que já shippei a Juliette com o Fiuk, com o Bill, com o Rodolfo, com o Sara e com o Pocah. Hoje eu só shippo a lenda com o prêmio. Meu Deus do céu! Amiga, eu também shippei com Deus e o mundo, mas eu quero muito mais um milhão e meio, eu quero muito fazer vocês felizes. Muito obrigada e eu me shippo com vocês. Você nunca esteve sozinha. É sobre isso, mas também sobre ser forte, ser sincera, ser autêntica, ser alegre e ter leveza. O fenômeno Juliette só começou. Meu Deus do céu! Por isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Fortes são vocês que me aguentaram, que torceram por mim, que fizeram tudo isso. E se eu sou forte e grande, vocês são muito maiores e eu só tenho a agradecer. Obrigada! Ai, não para de chorar. Parabéns a nossa campeã, a nossa bichinha. Boa, mulher! Tu é chop, tirubê, tirubai. Chop e chop são vocês. Tirubê, tirubai, vamos embora. Eu quero vocês comigo. Vocês vão me aguentar. Eu não quero conversa, eu não quero chororô. Eu quero força, garra e vamos embora. Esse discurso vai ficar eternizado em nossos corações. O Tiago foi impecável. Juliette, o Brasil todo te ama, meu amor. Eu queria tanto, eu esperei tanto ouvir aquelas palavras de pessoas no programa. Eu queria muito ter ouvido. Eu ouvi sim algumas, eu olhei nos olhos delas e eu vi verdade sim. Mas o Tiago ter falado e eu saber que vocês também acreditam nisso, lavou minha alma. Eu explodi de amor, de gratidão e de fé. Ai, meu Deus do céu! A Ju cantando, Deus me proteja e tocando o triângulo é minha religião. Meu Deus! Eu amo vocês, muito obrigada por toda a força. Eu senti o abraço de cada um, pode ter certeza. É por isso que eu tô aqui, eu amo muito vocês. Eu vou retribuir todo esse amor. Eu prometo! Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, diz ele assim.